Um salve para você que está assistindo esse vídeo. Estou aqui com o meu amigo Vemzão para a gente jogar. Ele é o Vem. A gente vai jogar o circo do Tintin. Não faço ideia do que se trata. Se você quer mascote, ó. E caralho, um barulhinho de buzinha. Mascote. Bem-vindo ao carnaval. Tem jogos, bebidas. Mijo na rua. Mijo nas pessoas. Jerry? Come in, Jerry. Olha o Jerry, mano. 2008, mano. Olha, chega... Tinha legendas aqui que eu não vi, velho. Eu espero que vocês entendam inglês, hein, rapaziada. Quem é que liga para a história, mano? O jogo já parece podre. Por que eu estou olhando para baixo? Estou usando um vestidão maneiro, tá? Eu acho que isso não é um vestido. Isso é o quê? Eu acho que é um macacão. Caralho! Basta ver os detalhes, mano. É que não parece certo esse ângulo, velhozão. O jogo já é podre. Você ganhou esse jogo? Ganhei. Você pediu por esse jogo? Eu pedi. Meu Deus do céu. Eu não sei. Não sei o que essa piranha está falando. Está falando baixo pra caralho. O que? O que? Over. Over. Deixa eu jogar a porra. Eu acho que não estava certo mesmo, velho. Porque eu não estou me mexendo. Eu também não consigo apertar a ESC. Espera aí. Esse jogo é podre, meu. Ele estava pegando pelo controle, velho. Não quero jogar no controle. E se eu tirar o meu controle? Eu acho que você vai se fuder. Eu vou me fuder. Puta que me pariu. Tá, e agora eu não... Caralho, que jogo de bosta. Eu não consigo mexer no menu, cara. Foda-se. Eu vou jogar pelo controle. Vai, merda. Ó, mata gás. Lugar róseo. Puta, eu tenho que segurar pra correr, cara. É o jogão que tu pediu, doidão. Eu me recuso. Eu tenho que jogar isso aqui com teclado. Espera aí. Eu tenho. Eu tenho. Não tem como. Estamos de volta. Agora eu estou com teclado. Agora o jogo é real. Começou. Cala a boca, porra. Cala a boca pra eu ver o circo do Tintim. Cala a boca. Over. Ah, mano, vem. Quem é que liga pra história de mascote horror, velho? Over. Você? Você pediu o jogo? Eu pedi porque eu queria aproveitar cada detalhe de um mascote horror de essência. É igual o teu pênis, broxa. Você pediu o gênero errado, mano. Jogo todo feio, todo fudido. Ele é lindo. Ele tem a sua estética. Olha que lindo. Minha estética. Eu pus o seu cu no meu pau. Ai, delicioso. Tem alguém me observando ali atrás, mano. Nossa, muito texto. Tu tá maluco. Tu não ligava pra história ali? Ai, caralho. Que isso? Jogadinha do paquetá. Pô, eu perdi 12 tickets. Ah, é isso? Puta merda, então você joga uma bosta mesmo. Tô te falando, man. Puta que pariu. É esse tipo de mascote horror, velho. É o Slender. Porque sempre... Ai, pegue 12, sei lá o quê. Todos aprenderam com o Slender, meu. O clássico aí do... É horrível esse tipo de jogo. Do jogo cult. Olha o bebezão. Tu não é cult, mano. Tu não entenderia. E aí, bebezão. Olha o Homem Peixe. Reverse Mermaid. Ai, caralho. Já viu o assunto de vestido de macacão? Olha pra baixo, hein. Parece um vestido, mano. É... Caralho. E aí, porra. Ah, pô. Fui expulso da transmissão? Eu literalmente... Posso me esconder. Cara, eu já odiei esse jogo. Qual é? There is a reason why they are locked. Don't open it up. Ah, fuck you. Enfie o ticket no cu, caralho. Cadê os Golden Tickets nessa porra? Meu Deus, cara. Olha esse tanto de texto, cara. Pra um jogo arrombado. Toma o Golden Ticket aqui do Willy Wonka. Toma o Golden Fred. Aqui, ó. Mais um de cinco. Olha lá, ó. Caralho, que gameplay do caralho, ó. Por que você submete a isso aí, mano? Mano. Acordou hoje e você falou. Vou jogar um mascot chorro. Ah, mano. Meu público acha maneiro. Eu gosto deles, tá ligado? Sei. Esse balão tá voando, ó. Coisa doida. É balão, né? Balão todo feio, mano. Todo quadrado. Eba. Tu achou um Golden Ticket. Agora são doze. Cadê a parte do teu? Gostou? Caralho. Caralho. Amigantador, não? Eu sou meio anão, né? Puta, a gata de estamina fica aqui. Só uma criança? É igual o DBD. É, pô. Olha essa música aterrorizante. A música não vai parar pra eu sair do armário? Não. Eu acho que ele ainda tá ali. Ele tá aqui ainda. Sai aí pra ver, mano. Eu olho pra trás quando eu saio dessa porta. Ele tava aqui, sim. O bebê gordão, gordinho namorão, tá atravessando. Mano, ele tá atravessando tudo. Olha como essa porra anda, velho. Todo feio, mano. Ele é uma Jojo. Mano, tu tinha que começar a postar o preço das coisas que tu ganha, assim, nisso do vídeo. Fala, aí esse jogo custou cem reais. Pra fazer a galera me reembolsar o valor, mano. Só que na realidade eles não estão reembolsando nada. Sim. Tu é um gênio do marketing. Aí tu manda. Aí se tu quiser mais, mande o dobro desse valor. Aí tu vai aumentando cada vez. Aí mande quatro vezes, oito. Eu acho que tu tem razão. Que bosta. Cadê o Golden? Shikeshi. Cadê o Golden, Fred? Quando que ele aparece? Esse aí é DLC. O circo do Tintin. Toma. Um Golden. Mano, faz o gerador ali. Pior que é um gerador de verdade, ó. Eu acho que tu vai ter que fazer ele, mano. Não vou, não. Não tenho a opção de fazer nada com ele, amigão. Depois. Caralho. Tu já tá lendo o jogo. Tu é enigmático. Enigmático. Eu sou. Cremoso. Isso aí eu não sei se eu sou, não. Pô, tinha um ticket aqui, cara. Cara, eu já tô odiando a experiência do circo do Tintin. Aí, ó. Tá vendo? É o circo do Tintin, brother. Tem um homem gritando na minha orelha agora. E alguém morreu aqui, hein, velho. Muitas pessoas morreram em muitos lugares. Ah, não. Mano, imagina ser atropelado por um carrinho desse aqui. Deve correr. Cara, acho que nem tem como. Eu acho que tem, viado, na moral mesmo. A gente vai ter que testar, né? Ô, mano, você não vai parar, não? Toda vez que eu pegar um ticket vai ser essa porra. A gente vai ser obrigado a testar, né, meu bem? Eu te atropelo ou você me atropela? Eu te atropelo. Imagina eu num carrinho desse que você não é bonito. Vai caber? Então. Fica igual aqueles palhacinhos no dos carrinhos pequenos. Eu tenho certeza que tu me mata. Porra. Tu morreu atropelado por um carrinho de bate-bate. Um carrinho de bate-bate. Dá um pula-pula ali no pula-pula. Isso aqui é um pula-pula? É. Tu tá bom de entender os gráficos, hein? Ah. Não dá. Não dá pra entrar. Que merda, hein? Ai, que jogo podre. Caralho, que medo, mano. Terrível. Toma. Eu me travei? Ah, não. Se você tivesse travado, eu acho muito. Quase eu me travei. Coceira no meu braço, no meu pênis. Quais são as bolas? Lentamente. Tem que procurar as notas aí, mano. Procura aí o Slenderman. Caralho, mas... Ô, viado. O jogo... Olha, olha... Tem alguém vindo. O quê? Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Olha a lógica do jogo. Eu entrei aqui, certo, Paulo? Por algum motivo. É. Aham. E aí, agora eu tenho que achar 12 tickets pra sair daqui. Sim. Qual que é o problema disso? Esse jogo é burro. Não, o jogo é inteligente. Cara, eu só vou tentar isso aqui uma vez, tá? Eu não tô nem aí. Cara, eu odeio esse tipo de jogo, velho. Eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, cara. Esse tipo de jogo que você tem que achar 12, sei lá o quê. Aí você vai ver, não tem nada de mal. O fim de jogar uma bosta. Joga uma bosta. Já odiei. Tem um bebê que anda aparecendo. Eu disse... Ele tá por aqui, esse bebê do arro do caralho. Olha o Golden. Olha a mulher de novo. Ai! Aquela puta. Logo um baúzinho, pai. Respeita as putas. Acho que eu consigo me curar. O bicho vai me bater, né? Puta que pariu. Tintin, seu filho da puta. O bebê tá por aqui. Você não tá adorando esse jogo, mano? É que eu acho que eu não tô entendendo a magia do Tintin, mano. Tipo, o bebê cabrito ali também, tá ligado, mano? Tô ligado. Ele é o bebê cabrito. Não tô tendo refluxo. O meu boneco puller é horrível. E aí, esse jogo é trinta reais. As avaliações dele na Steam estão positivas, tá? É porque é fã de mascote horror e come bosta. Toma. Ó. Vou ter medo, hein, mano. Tô falando que é divertido. Eu não tô me divertindo. Eu não tô me divertindo nem um pouco nessa merda. Eles falam aqui que tu tem um detector de metal. Tu tem esse detector de metal aí? Tenho. Ó. E tu tem que usar pra achar o ticket. Como é que eu uso isso? Aí, ó. Death. Ó o susto. Ó o susto. Tomar no cu, cadê? Porra, o ticket é feito de metal? É, é de ouro. Ó. Sim, porra. Vai tomar no cu. Esse bebê do caralho já tá vindo, já. Vai tomar no olho do teu rabo, caralho. Seu gordão. Você tá se divertindo, ó. Nem um pouco. Eu me arrependi de ter aceitado gravar isso aí com você, mano. Mano. Eu vou... Toma do Aquaman. O Aquaman, eu tô deitando achar a entrada pra essa porra. Ó lá. É ali dentro. É isso. Ele me aponta o lugar só. O bebê tá atrás de ti. Ai, caralho. Tá, meu. Ele tá correndo, viado. Puta, ele vai entrar aqui, hein. Ele vai chegar. Ué. Tu se fodeu? Tu só deu a volta? Calma aí. Eu vou fugir dele, mano. Eu vou fugir dele. Tem caralho. Eu vou deixar lá dentro. Viado, eu prefiro enfiar dois dedos do meu cu. Bora. Ele tá aqui dentro. O Círculo do Tchim Tchim. Ó, ele tá saindo. Ah, porque o detector de metal faz barulho, né? Faz. E ele escutou isso. Mas se o detector de metal, você não joga também. Ah, eu acho que eu consigo. Eu já achei três. Sei. Agora tem que entrar aqui nessa porra de novo. How dare you fuck my ass. How dare you fuck my ass. How dare you. Uma bomba relógio. Cara, esse cara tá aqui ainda, velho. Mano, não tem porra nenhuma aqui. Impressiona que tem que entrar jogando isso aí, mano. Caralho, eu tô tentando. Mano, ele apitou. Eu tava ali. Eu não consigo descer. Ele apitou. Ai, filha de uma puta. Agora eu me assustei. Escuta isso? Acho que não. Essa porra acho que entrou na casa de novo. Ó, tem uns patos de borracha. Ih. Sai voando por aí, mano. Porra, essa é do caralho. Ele tá correndo. Ih. Fudeu. Tá com medo, mano? Tô, mano. É o bebê. Tem medo de criança? Bebê sauro. Mas você que é pai? Ai, mano. Mas você viu que bicho feio? Tenho medo de criança dos outros. Cara, tu que tá com som deve estar muito triste vendo isso aqui, né? Eu tô. Não acontece nada. Ai, caralho, mano. O sul subaclamei e dá uma acordada. Não vou mentir com isso, não. Deu uma mexida. Deu uma mexida nos meus intestinos delgados. Caralho, velho. Que jogo de merda. Se eu soubesse que era esse, eu nunca ia ter aceitado essa chave. Seu eu foi aceitar jogar um mascote-chorro de novo. Olha, cara. Eles podem até ser divertido. Mas quando é isso aqui de... Ai, achei uns tantos itens para fazer talco. Vai pra puta que pariu. Vai tomar norduco, velho. Cara, não é possível. Esse lugar aqui é diferente, velho. Ele tem que ter. Ele tem que ter, velho. Um ticket aqui. Eu já... Eu achei o ticket aqui. Eu não lembro. Caralho, eu já não lembro onde eu estou. Puxa a pôr do detector de metal aí, moleque. Eu não quero. O bebê vai me escutar. Você não vai me fazer... Usar aquela merda inútil. Veado, é simples. É só ir nos lugares que eu não fui antes. Tipo aqui. Pô, pra mim tu não foi em lugar nenhum ainda. Ah, mas aí, pô. Tu tem que dar uma confiada na tua memória. Olha, músicas do circo de terror. Eu consigo subir nas xícaras. A xícar... Seguem uma porra. Aqui tem aquele homem... Cozinho. Eu vou pra cá. Aqui, ó. Misterioso. Aqui eu não fui... Alguém... 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 É só achar os doze bagulho, mano. É só puxar o detector de metal também, hein, pô. Vem zé que eu tô com uma má vontade pra jogar isso aqui do caralho. Então dá o TF4 aí e fala... Zera aí. Pega a gameplay de alguém no YouTube. Eu tô só esperando me matar. Agora eu acho que é agora que eu vou morrer. É agora que eu vou morrer, ó. Se Deus quiser. Jogo podre. Previsível demais. Nem tomei susto. Cada puta inventou um jogo de pizzaria e animatronic e todo mundo começou a querer fazer igual nessa merda. Cara, que jogo de merda, cara. Eu tô arrependido. E aí, man, como é que você tá? Win. Esse cara vai sair dali, ó. Agora eu assustei que foi bem pertinho, hein. Olha o bebê. Eu ainda achei previsível. É, por que que um bebê tinha? Ah, eu não sei, tá ligado? Não sei porque esse jogo escolheu um bebê desse tamanho pra isso. Eu posso abrir o meu inventário aqui, mas eu tenho seis ainda, tá ligado? Mano, o bagulho é assim, tá ligado? Já vai bater 20 minutos. O que que você acha da gente, eu ver como é que o bebê me matando e a gente ver o final dessa porra no YouTube e foda-se? Se alguém zerou isso no YouTube? Eu tenho certeza. Tem uma comunidade inteira só pra esse tipo de jogo, velho. Olha, ele tá aqui, ó. Os Esquisitos.com Ei, ei, ei. Eu acho que você não morre de vez, tu tem vida. Mano, que... Que jogo bunda. Eu vou ver o final do YouTube. Mano, na moral, o cara zerou isso em 23 minutos, velho. Eu falei que na Instintons era em meia hora? Pelo menos não é o mascote horror que te enrola, tá ligado? Aqui, ó. Isso aqui era um dos bosses, isso aqui eu fiz. Mano, eu joguei quase metade do bagulho, tá ligado? Ó, ó, caralho. Mas o cara tava usando de mecânicas, tá ligado? Se liga. Ó a bota, a história. Meu Deus, ele é burro. Ele jogou pra cima dele, essa porra. É, eu joguei praticamente o jogo completo aqui, ó. A gente fez uma review completa do jogo. Não tem nem o que reclamarem. Agora vamos ver o fim. Infelizmente. Não disse se vai ser essa idade do bagulho que vai ter uma cutscene bunda. Cara, eu acho que não vai ter nem cutscene, viado. Joguei capítulos também? Igual toda a forma de farmar dinheiro? Tu vai morrer no final, ó. Quer ver? É o Tim Tim, né? Quer ver que tu vai pro caralho? Tem algo atrás dele, né? É o bebê. Mano, é literalmente tu que escolheu entrar pra sair. Ai, que jogo merda, hein? Sabia que você morreu no final. Nossa senhora. Graças a Deus que eu joguei isso. Vai tomar no cu vocês com essas ideias de jogo de pegue tantas coisas enquanto tem uns beatcasts. Opa, porra! Que merda!